Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Amigos, toda quarta-feira no modo online do Fosa Motorsport, na categoria Eventos Abertos, a gente tem a Sport Lighting. Essa categoria aqui, pra quem não sabe, ela sempre traz carros novos pra gente. Toda quarta-feira é um carro novo e todo mundo corre com o mesmo carro. O diferencial aqui é que todo mundo tem que upar o seu carro, colocar peças nele e vir testar aqui o melhor aprimoramento que ganha as corridas. E o carro dessa semana é a McLaren Sabre. Todo mundo tem que ir upando o carro até o nível que você quiser e ir colocando peças nele. E a melhor combinação de peça ganha a corrida. O meu carro no nível 40 eu já coloquei o motor V10, o aerofólio do Forza, que é bem discreto, para-choque do Forza. E eu coloquei esse para-choque traseiro aqui, que não muda muita coisa, mas dá mais aderência. Transmissão e diferencial. Largura de pneu traseiro no máximo. E dianteiro no máximo também. O composto de pneu não deu pra mudar. Redução de peso de corrida. E a tonagem que eu fiz é essa aqui, ó. Pra quem quiser copiar aí, aí você faz alguma alteração, né, quando muda a pista. Por exemplo, se a pista é uma pista de muita curva, eu aumentaria a aerodinâmica aqui no máximo. Se é uma pista com muita reta, aí eu diminui a pressão aerodinâmica da traseira, tá? Pra você ter mais velocidade. Mas nessa configuração aqui, eu já ganhei muita corrida, tá? Então tá aí pra quem quiser dar uma olhada depois, pra se caso você queira correr nessa categoria. Esse aqui é o modo online aqui no circuito de Road America. Mano, essa McLaren, eu achei ela muito bonita. Então ela divide opiniões, né? A gente vai preparar o carro aqui pra gente fazer uma volta de Qualify aqui. Pra definir o grid de largada nesse circuito aqui de alta velocidade. Eu não coloquei pneu de corrida porque o nível dele sobe pra classe S2. E aqui só pode entrar o carro se for S1. Essa aqui é uma volta de Qualify que eu fiz aqui com a McLaren Sabre. Mano, ela olhando nesse perfil aqui é muito bonita, cara. Eu achei... Eu não sei, né? Talvez essa traseira aqui dela pode ser um pouquinho mais da hora do que a McLaren Senna, tá? Vai ter muita gente que vai discordar. Muitos acharam ela muito bonita e outros não gostaram. Eu achei esse carro muito legal, mano. E eu tô gostando de fazer esse evento aqui porque esse carro é um classe S. E a gente viu que esse carro aqui na classe S não é tão interessante. Mas ele é um classe S nível baixo, ou seja, dá pra gente colocar na classe R aí e poder colocar muitas peças. O bacana desse modo aqui é que todo mundo corre com o mesmo carro. Então vai estar todo mundo praticamente nas mesmas condições. O carro não deve ser um carro muito bom de manobra pra muitos jogadores. Mas pelo menos tá todo mundo nessa mesma categoria e com o mesmo carro, né? Então fica bem competitivo. A diferença é a combinação de peças. Tem muitos jogadores que optaram por colocar esse carro mais pesado e um pneu de corrida pra fazer qualifier e largar na frente. Eu optei por deixar o pneu totalmente original porque nessa categoria aqui não tá tendo corrida na chuva. E muitos jogadores estão comentando que esse carro aqui, ele desgasta o pneu muito rápido nessa categoria que a gente tá correndo. Então esse pneu que eu tô utilizando aqui, que é o pneu original do carro, que já é um pneu bem esportivo, o nível de desgaste dele é muito baixo. Então eu prefiro colocar esse pneu e deixar ele com a redução de peso e mais pressão aerodinâmica. E por falar em pressão aerodinâmica, esse carro aqui, ele tá com aerofólio do Forza, tá? É por isso que eu gostei mais do que a McLaren Senna. Porque a McLaren Senna, quando você coloca o aerofólio do Forza, mano, fica muito feio. Já esse carro aqui é só um filetezinho que tá ali, nem alterou o design externo do carro. Mas eu queria saber, você acha esse carro bonito ou não? Beleza, já estamos aqui na reta final do Qualify. Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreve e aproveita que eu vou deixar fixado nos comentários uma lista de dicas do Forza Motorsport pra você, tá? Dá uma conferida, às vezes tem alguma coisa aí que você não sabe ainda sobre o Forza Motorsport. E aí, mano, o que você acha da categoria Sport Lite do modo online do Forza Motorsport? Eu gosto muito porque me lembra a categoria que a gente tem no Forza Motorsport 7, né? Que é a categoria dos carros sem configuração de tonagem. Só que aqui, a diferença é que a gente pode fazer configuração de tonagem e colocar peças no carro. E por falar nisso, eu já compartilhei a configuração de tonagem desse carro, tá? Eu mostrei lá, mas pra quem quiser baixar, já tá compartilhada. Mas eu acredito que no nível que o carro está atualmente, eu acredito que você tem que tá aí no mínimo no nível 40. E essa categoria, ela vai até quarta-feira que vem. Aí chega um novo carro. Eu vou ficar de olho no novo carro que vai chegar. Se o aerofoil do Forza não for tão feio e o carro for interessante pra outras classes, a gente faz. Eu não gosto de fazer quando aparece um carro que a gente sabe que não vai ser muito bom nas outras categorias. Ou que nem a Ferrari, a última Ferrari SF90, né? Uma Ferrari lindíssima, só que você tem que colocar o aerofoil do Forza pra ela ficar mais rápida, né? Mas levando em consideração que a gente tem muita corrida com bastante reta aqui no jogo, dá pra correr nessa categoria sem utilizar o aerofoil do Forza, né? Mas se cair uma Brands Hatch da vida ou uma Maple Valley, aí sem um aerofoil do Forza vai ficar complicado aí pra jogadores que tem um pé muito pesado, né? Esse tipo de carro aqui você tem que acelerar bem devagar, meu brother. Se você chamar o dedão de uma vez, eu acho que pegou mal, né? Aí o carro vai sair muito de traseira. Como esse carro aqui, mano, ele usa um motor V8 original de 824 cavalos, eu tive que tirar esse motor dele e colocar esse outro motor que a gente tá escutando aí que me lembra um pouco o som de uma Lamborghini sexta elemento. Eu não sei se a McLaren tem algum vínculo com a Lamborghini ou se o jogo acabou errando e deixou um som parecido. Eu acho que é mais um erro do jogo, mas até que esse som não ficou muito ruim pra esse carro, não. Essa McLaren, o bacana é que ela não é híbrida e é a McLaren de dois lugares mais potente da marca, tá? Além disso, só foi produzido 15 unidades desse carro, mano, e todas elas foram destinadas aos Estados Unidos. Eu acho muito top o Forza trazer um carro tão raro, né? A gente tem a Lamborghini sexta elemento, que é um carro muito raro também. Só faltou chegar pra gente o Mazda Furay, né? Esse carro tá sumido do Forza. Todas as 15 McLaren Sabres produzidas para o público dos Estados Unidos foram vendidas a 3 milhões de dólares. A criação desse carro é da divisão da McLaren MSO, que é uma divisão destinada às vendas especiais da McLaren. E cada uma dessas McLarens, elas são personalizadas aí a gosto dos clientes. E eu tô muito feliz que esse carro chegou aqui pra gente sem aquele aerofólio podre do Forza. Eu acho que toda essa estrutura traseira dela não comporta aquele aerofólio do Forza, porque tem muito detalhe aqui atrás. Aí a única coisa que eles puderam fazer foi colocar esse filetinho. Eu acredito que os desenvolvedores do Forza Motorsport estão em luto agora, porque eles não conseguiram colocar aquele aerofólio horroroso que destruiu a traseira da McLaren Senna, né? Esse carro aqui, ele é limitado ao público dos Estados Unidos, principalmente porque tem algumas ideias e inovações desse carro aqui que não é permitido só homologação global. Ou seja, deve ter algumas peças nesse carro, algumas coisas aqui que não permite que ela seja comercializada globalmente. Eu acredito que como esse carro aqui não é híbrido, alguns países não devem aceitar esse carro, ainda mais que ele é um hipercarro de luxo. E deve ter outras coisas aqui também que não permite que ela seja comercializada em outros locais. Por isso que esse carro é exclusivo apenas dos Estados Unidos. Deve ser frustrante pra quem tem condições de comprar esse carro, né? Porque essa McLaren, ela tem o motor V8 4.0 biturbo, não híbrido e o mais potente entre os supercarros da marca. Vai ter o pessoal que vai falar, não, mas a McLaren F1 é a mais rápida, mas esse carro tem um detalhe, ele só comporta duas pessoas. Já a McLaren F1 e aquela Speedtail também, pode entrar até três pessoas no carro, contando com o motorista. E esse carro é capaz de chegar a 351 km por hora com o motor original, tá? Infelizmente a gente tá com o motor aqui diferente porque a gente tem que encaixar esse carro aqui nessa classe. O bacana desse Forza Motorsport, mano, que ele tá vindo com muitas opções de troca de motor. A gente sabe que o Forza Motorsport, ele foi lançado problemático, tem muitos jogadores aí que simplesmente não conseguem jogar o jogo, mas a gente tem que levar em consideração que a Microsoft forçou o desenvolvimento desse jogo. Eu acredito que aquele momento difícil que a gente teve aí um tempo atrás fez com que a desenvolvedora parasse de desenvolver o jogo. E eu acredito também que se esse jogo fosse adiado pro final do ano de 2024, muita gente ia ficar muito irritada. Então o pessoal tava meio que num beco sem saída, né? Mas infelizmente a gente tem aí muitos jogadores que não estão conseguindo jogar o Forza Motorsport, mas a gente vê que ele tem raízes que dá uma possibilidade de ser um jogo excelente no futuro. Principalmente porque os carros aqui são ótimos pra gente controlar, tem várias opções de motor, várias opções de personalização e como é uma plataforma em desenvolvimento e os desenvolvedores estão dando atenção aos jogadores no fórum, no futuro a gente pode até solicitar aí que eles tragam pra gente mais opções de troca de motor ou até a substituição de aerofólios aí em alguns carros que simplesmente destroem o design, tipo a McLaren Senna, por exemplo. Aquele aerofólio dela já é um aerofólio muito top, aí ainda tem que colocar aerofólio do Forza, se fosse que nem esse carro aqui seria ótimo, né? Esse carro tá com aerofólio do Forza, é inacreditável. Mano, e depois que terminar essa categoria aqui da Sport Lighting com essa McLaren Sabre 2021, na quarta-feira aí, dia 4 de janeiro, acho que vai ser dia 4 de janeiro, vai vir pra gente o Aston Martin Valkyrie 2023. E eu não falei, né? Todos esses carros que aparecem na Sport Lighting, eles são gratuitos, tá? No modo online o Forza não vai colocar carro de DLC, né? O modo online aqui é liberado pra todo mundo. Então essa McLaren aqui, ela é nova no jogo, é pra todo mundo. Dia 4 de janeiro vai ser o Aston Martin Valkyrie, que eu não sei se ele vai vir pra gente. Deve vir no mínimo na classe R, né? Eu acho que vai ser bacana correr com ele também. Não é possível que a gente vai ter que colocar uma aerofólio do Forza nesse carro, mas eu acredito que não, porque a gente já pegou esse carro no Forza Horizon 5 e eu já trouxe vídeo dele aqui no canal e a gente não precisa colocar aerofólio do Forza nesse carro, tomara que ele seja um carro competitivo. Eu gosto de correr nessa categoria aqui quando eu vejo que o carro tem potencial. Essa McLaren, ela veio na classe S, então a gente pode jogar ela pra classe R, colocando mais peças ainda e pode ser um carro muito bom com motor original, que tem muita potência. E já que a gente tá falando de carro novo, né? Quando a gente entra no modo online do Forza Motorsport, às vezes aparece um bug mostrando a imagem do Nissan GTR mesmo, da Motu, o GT, tá? Que a gente tem lá no Forza Motorsport 7. Eu acredito que foi um erro nesse update 3 eles mostrarem a imagem desse carro. Ou seja, o Nissan GTR tá chegando aí pra gente e do lado dele tem um Toyota Supra de drift, mano. Que é uma categoria que ainda não chegou pra gente, vai chegar no futuro ainda, tá? Não chegou nenhum modo espectador ainda, não dá nem pra fazer os campeonatos do Forza Motorsport. O jogo tá em desenvolvimento ainda, mano. Pelo menos a gente consegue jogar, né? Alguns jogadores conseguem jogar. E no ano de 2024 que vai começar o desenvolvimento forte do Forza Motorsport. Porque como a gente tá vendo aí, os desenvolvedores do Forza Motorsport não querem ficar parado igual o Forza Motorsport 7. Eles querem aparecer todos os meses trazendo novos carros aí da Sport Lite, do modo campanha. Então todos os meses a gente vai ter novas atualizações e novos carros do Forza Motorsport. Conforme o tempo vai passando, o jogo vai melhorando. Infelizmente os desenvolvedores nesse momento estão de férias e só vão sair de férias no final do mês de janeiro, tá? Aí após o mês de janeiro que começam a vir os updates aí. Os grandes updates pra melhorar, otimizar o jogo aí. Pra todo mundo poder jogar esse game. Não sabemos se na semana que vem a gente vai ter live do pessoal do Forza Motorsport trazendo uma nova atualização. Só na semana que vem eu vou avisar aqui você. Mas uma coisa é certeza, o Forza Horizon 5 estão de férias até o mês de fevereiro, tá? Se gostou do vídeo, deixa o like, manda um salve nos comentários. É novo no canal, se inscreva. Vou deixar fixado nos comentários uma lista de dicas. Quer correr com a gente? Aparece na Twitch. O link tá aí fixado nos comentários também, beleza? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.